Todo esse tempo dói O que sobrou de nós Não que eu queira sim Mas o amor não é uma mancha que sai Tatuado em meu peito Seu nome diz bem A que veio, a quem vai, a quem vem Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que jamais eu amei Já nem falo do desejo As coisas que eu não sou nem capaz Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz Agora que eu já fui Só falta apagar a luz Mas se você quiser Eu pago mil onde eu paguei dez Você diz onde me quer Eu corro pra lá E ainda faço tempo voltar atrás Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que jamais eu amei Já nem falo do desejo As coisas que eu não sou nem capaz Porque eu te amo mesmo demais Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que jamais eu amei Já nem falo do desejo As coisas que eu não sou incapaz Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz 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 O amor sabe o que faz E o amor sabe o que faz E o amor sabe o que faz E o amor sabe o amor E o amor sabe o que faz E o amor sabe o que faz E o amor E o amor E o amor sabe o que faz 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 E o amor sabe o amor E o amor E o amor sabe o que faz E o amor sabe E o amor sabe o que faz E o amor sabe E o amor sabe o que faz 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 E o amor sabe E o amor sabe o que faz Pagalha sa maya Ngayon na kailan Sa bawat araw Ang pag-ibig ko Sa'yo niyang Lalong tumatamis Tumitinkat Bawat kahapon Ay dahil You Treat me so bad You always do I get so down but when I think of losing you I'd rather be here If you took the chance for me to stay I never let you get away So long to be true to your heart Just be true to your heart Yeah You win the game You have no shame But it only makes me want you more You win the game You are to blame When it only makes me want you Only makes me want you more You are you I can't find the words to let you know That I will never let you go I want the time I want the time To show you What I really mean Yeah You win the game You win the game You have no shame But it only makes me want you more You win the game You are to blame When it only makes me want you Only makes me want you more You win the game You win the game Yeah, yeah, yeah You win the game You have no shame But it only makes me want you more But it only makes me want you more You win the game You are to blame Cause it always makes me want you more and more You win the game You win the game You have no shame But it only makes me want you more and more You win the game You are to blame But it only makes me want you more and more It only makes me want you more and more Amém. Amém. Tunay na, Ikaw lang talaga Ang hinahanap Tinatawag ng puso Iibigin ko, ikaw pa rin sinta Manghihintay ko Nyang ay tandaan mo Tumai na hindi pa rin magbabago Aking nagarama, ito'y para sa'yo Kahit nasasaktan pa Pag-ibig ko'y sadyang sa'yo sinta Kahit may mahal ka ng iba Não sei que meu coração Não sei mais um outro Não sei que eu tenho muito mais Amém Aking nadalma Ito'y para sa'yo Kahit nasasaktan pa Pag-ibig ko'y sadyang sa'yo sinta Kahit may mahal ka ng iba 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 Iibigin ko, ikaw pa rin sinta Maghihintay ko Yan ay tandaan mo Tunay na hindi pa rin magbabago Aking nadalma Ito'y para sa'yo Kahit may mahal ka ng iba Pag-ibig ko'y sadyang sa'yo sinta Kahit may mahal ka ng iba 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 Oh, 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 oh! Chart may mahal ka ng iba Audio Jungle 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 Audio bevor Audiotıra Audio Audio Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.